Senhor Presidente, muito obrigado por se fazer presente nesta oportunidade. Passo-lhe tempo a palavra, Senhor Presidente, do Brasil. É uma honra estar aqui. Senhor chefe de Estado, de Governo, de Delegação, Senhoras e Senhores, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para participar desta conferência, tão importante quanto urgente. Saúde em particular, a iniciativa da França. A pessoa do Senhor Presidente, Emmanuel Macron, e das Nações Unidas, pela realização deste evento, no momento que requer a união de esforços internacionais, a fim de enfrentar consequências a terríveis explosões na região portuária de Beirute. Apresento, uma vez mais, minhas condolências, em nome do povo e do governo do Brasil, as famílias enlutadas, a grande maioria libanesas, mas também nacionais de outros países, vitimados por essa terrível tragédia. Nossa solidariedade estende-se igualmente aos mais de 5 mil feridos, entre os quais alguns brasileiros, e aos mais de 250 mil desabrigados, afetados direta ou indiretamente pelas explosões. O Brasil é lar da maior diáspora libanesa do mundo. Dez milhões de brasileiros de ascendência libanesa formam uma comunidade trabalhadora, dinâmica e participativa, que contribui de forma inestimável com o nosso país. Por essa razão, tudo o que afeta ao Líbano, nos afeta como se fosse o nosso próprio lar e a nossa própria pátria. Senhoras e senhores, neste momento difícil, o Brasil não foge à sua responsabilidade. Estamos prestando assistência humanitária e emergencial e propondo ações de cooperação no médio e longo prazo, em benefício da sociedade libanesa. Nos próximos dias, partilhar do Brasil, rumo ao Líbano, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com medicamentos e insumos básicos de saúde, reunidos pela comunidade libanesa radicada no Brasil. Também estamos preparando o envio por via marítima de 4 mil toneladas de arroz para atenuar as consequências da perda dos estoques de cereais destruídos na explosão. Estamos acertando com o governo libanês o envio de uma equipe técnica multidisciplinar para colaborar na realização da perícia da explosão. Convidei, como meu enviado especial e chefe dessa missão, o senhor Michel Temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil. Nos últimos anos, o Brasil já vinha contribuindo com medicamentos para o tratamento do grande número de refugiados que o Líbano generosamente acolhe em seu país. Estivemos, estamos e estaremos sempre ao lado de nossos irmãos e amigos libaneses, na sua busca pela paz, liberdade e prosperidade. Saibam que pode contar permanentemente com o Brasil e com o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.